Quer saber se Team Internet é boa? Nesse vídeo vamos te contar tudo sobre a Internet Team Live para que você possa decidir se vale ou não a pena assinar. Vem com a gente! Oi pessoal, aqui é a Glau do Melhor Escolha, o comparador de planos de internet que te ajuda a encontrar as melhores ofertas em sua cidade. Isso tudo é para você ter o melhor plano com o menor preço na sua casa. E hoje a gente vai falar sobre os planos Team Internet Live. E lembre-se que se você tiver alguma pergunta ou quiser contar pra gente a sua experiência com o Team Live, escreve aí abaixo. E aí é isso, Team Live, que também pode ser chamado de Live Team, é o plano de internet banda larga residencial e também empresarial da Team. Pois é, a Team não é uma operadora só de celular. Já faz um tempo que a Team vem falando de alcançar uma fatia de mercado de internet banda larga aqui no Brasil. A primeira entrada em internet banda larga pela Team foi com a compra da operadora Intelig, lá em 2009. Você lembra disso? Na época, a Intelig já tinha uma rede de fibra ótica espalhada pelo país, que daí ficou pra Team. Em 2011, a Team comprou uma outra empresa, chamada Atmos, e isso custou cerca de 1 bilhão de dólares. Com a aquisição da Atmos, a Team passa a oferecer planos de internet banda larga nas capitais do Rio de Janeiro e São Paulo, só nessas duas cidades. E aí, de lá pra cá, a Team acabou expandindo a sua rede e ela vem ganhando cada vez mais mercado. Hoje, os planos Team Live estão disponíveis não apenas em São Paulo e no Rio, nessas duas capitais, mas também em cidades próximas a esses dois locais e também em cidades nos estados da Bahia e de Goiás. Team Live é fibra? Você deve estar se perguntando. Não, nem todos os planos Team Live são fibra. A Team trabalha com três tecnologias diferentes. Uma delas é a Team Fibra, a outra é a Team Cabo e a última é a Team Live 4G. A Team Live 4G funciona por meio de um chip de celular que é inserido num modem roteador Wi-Fi. São planos de baixa velocidade e com limite de franquia. Já a Team Live Cabo oferece planos de 25, 40 e 60 MB. São estruturas mais antigas da operadora, que trabalham com um mix de fibra e cabo. E se você quiser saber mais como funciona essa questão de fibra e cabo, a gente fez um vídeo explicando tudo sobre isso. Então vou deixar o link aqui embaixo, vai pra assistir, que é legal. A Team Fibra, que também é chamada de Team Live Ultra Fibra, oferece planos com transmissão 100% fibra, ou seja, de ponta a ponta, da operadora até o fio que chega na sua casa. É assim que funciona. Esses são os planos mais vendidos e também os mais rápidos. Eles chegam até 2 GB de velocidade. Vamos dar uma olhada rápida nos planos da Team Fibra. Temos o plano Team Fibra 100 MB, a partir de R$ 130,00. O preço desse plano pode variar por região. Em alguns lugares, a mensalidade sai R$ 145,00. Pra quem quer um pouquinho mais de velocidade, tem o Team Fibra 150 e também tem o de R$ 300,00. O R$ 150,00 tá no valor de R$ 160,00. Mas, de novo, é possível que você encontre alguma promoção por aí, que sai por R$ 120,00 no primeiro ano. Dá uma barateada. E aí, o de R$ 300,00 fica por R$ 240,00. E, de novo, também tem um preço promocional, que dependendo de algum lugar, você encontra aí por volta de R$ 170,00 no primeiro ano. Além deste, a Team Fibra também oferece planos com R$ 500,00, 1 GB e 2 GB de velocidade. Todos eles você encontra no nosso comparador de planos de internet do Melhor Escolha. Lá tem os preços atualizados, as ofertas, pois a gente sempre lembra que esses planos podem ser alterados a qualquer momento pela operadora. Então, fica de olho, vai checando sempre que você sabe. Operadora muda, então fica de olho. Quais são as vantagens de adquirir o Team Live? Uma das vantagens muito interessantes dos planos Team Live é que todos vêm com uma linha telefônica inclusa no plano, sem nenhum custo adicional. Então, você vai fechar o plano, vai ganhar uma linha de telefone. Os planos até 100 MB vêm com minutos ilimitados para números locais. E os planos acima de 100 MB têm minutos ilimitados para qualquer número do Brasil. Então, isso é muito legal, porque você vai ter um aparelho que você vai conseguir falar com todos os números do Brasil, sem limite. Além disso, os planos de internet Team Fibra dão assinatura grátis a canais online de streaming de vídeo. Olha que bacana isso. Cada plano dá direito a uma quantidade específica de canais, dependendo do plano escolhido. Por exemplo, se você fechar o plano Team 100 MB, ele vem com acesso gratuito a dois canais. Enquanto que o plano de 150 MB vem com 13 canais grátis. E é isso, gente. Não sei se você entendeu, mas a gente está falando de canal de TV que você pode assistir por streaming. Ou seja, você vai assistir na internet. É um super benefício, né? A gente não vai conseguir colocar aqui todos os canais de cada pacote. Mas isso você pode conferir com detalhes no site da operadora. Ou melhor ainda, lá no nosso buscador de planos do Melhor Escolha. No nosso comparador, você encontra não só os detalhes, mas também aquelas informações que só aparecem nas entrelinhas do contrato, sabe? Aquelas linhas miúdas. Então, é sempre bom ler tudo isso, porque pode ter pegadinha ali. Tudo isso é pra você poder escolher o melhor plano, sem preocupação nenhuma. Então, os canais de vídeo de streaming, que são parceiros do Team Live, nós vemos o grupo Fox com os canais Fox, todos. Tem o Fox Premium 1, Fox Premium 2, o Fox Life, o FX e o Fox Sports. Tem pra todos os gostos aí, família Fox inteira. Tem também os canais infantis da Cartoon Network já, o National Geographic Kids e o Baby TV. Pra quem gosta de esportes, também tem mais um que é super legal, que é o esporte interativo. Além do National Geographic, o Net Geo Wild e a plataforma de filmes Look. Todos os planos Team Live tem Wi-Fi incluso e contrato de fidelidade de um ano. Então, se quiser romper o contrato antes, vai ter que ver o valor aí do rompimento. Fique esperto a isso. E os valores das taxas de instalação podem ser parcelados, juntos com a fatura em até 12 vezes. Isso é muito bacana. E Team Live, será que ele tem limite de franquia? Bom, desde 2016, a Anatel proibiu as operadoras de aplicarem limites para os planos de internet banda larga pra sua casa, os residenciais. Ou seja, seu plano de internet será ilimitado. De qualquer forma, eu sempre digo, é legal você saber que no contrato dos planos Team Ultra Fibra, não existem cláusulas mencionando um limite de franquia. Com exceção, é claro, da Team Live 4G. Esses planos, como a gente já falou no início do vídeo, eles sim, tem franquia. A regra da Anatel não vale pra esses planos, pois como eles funcionam via chip, eles não são considerados planos de internet fixa, mas sim imóvel. Afinal, você pode levá-lo com você pra qualquer lugar que você for. Os planos Team Internet 4G tem franquia de até 80GB e todos eles têm velocidade por contrato de 5MB. Planos Team Live 4G. A Team tem 3 planos 4G pra sua casa. Um deles é o Team Live 30GB de franquia, que sai por R$59,90 por mês. Aí tem o Team Live de 50GB de franquia, que sobe um pouquinho o valor e vai pra R$99,90. E aí tem o de 80GB, que é a maior franquia, que sai por R$127. E na Team Live 4G, você não precisa pagar pelo modem Wi-Fi, ele vem incluso no plano. Todos esses planos que eu falei, eles têm fidelidade de 12 meses e tem desconto pra pagamento no débito automático. Esse tipo de plano via internet 4G é uma opção de internet pra quem vive em uma área sem cabeamento de outras tecnologias. Será que vale a pena assinar o Team Live? A internet da Team é realmente boa? Eu aproveito pra dizer que se você estiver gostando desse vídeo, não deixa de compartilhar sua opinião com a gente. E além disso, vai lá e se inscreve no nosso canal pra receber mais informações sobre planos e promoções das operadoras no futuro. A internet da Team Fibra foi reconhecida durante muito tempo pelo Netflix como a melhor e mais rápida nas regiões onde ela atua. Em 2018, a Team se manteve na liderança durante o tempo todo. Mas nesse ano, ela passou a ser medida separadamente entre Team Ultra Fibra e Live Team, já que as tecnologias são diferentes. E agora está em terceiro lugar no ranking, perdendo apenas pros planos Algar Fibra e Oi Fibra. Aliás, aproveite e confere nossos vídeos sobre os planos da Oi Fibra e Algar aqui no canal. Em resumo, a internet da Team Fibra é muito boa, além da excelente avaliação pelo Netflix, ela também foi muito bem avaliada numa pesquisa de satisfação feita pela Anatel, que é o órgão que regula. A Team Live ficou em primeiro lugar no ranking de 2018 nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. E é isso, gente. Ficamos por aqui e esperamos que esse vídeo tenha ajudado. Porque no fim das contas, o que queremos mesmo é a melhor internet com o melhor preço. Então não deixe de visitar o comparador do Melhor Escolha, pra você conferir as ofertas de plano de internet antes de você fazer a sua assinatura. E se você tiver perguntas, comentários ou mesmo dúvidas a respeito dos planos de internet da Team ou de qualquer outra operadora, escreve aí abaixo que a gente tenta te ajudar. Muito obrigada e não se esqueça de curtir os nossos vídeos, que isso é super importante. Além disso, se inscreve aqui no canal. Muito obrigada, até o próximo vídeo. E aí